Lucas! E aí, cara? Como é que você tá, velho? Que maravilha. Que maravilha. Olha aí. Doit e Gramofon. O primeiro selo que teve. É? Inventei agora, mas eu sei que é tipo assim. É um selo, tipo um selo indie que tem uns 300 anos. Ah! Doit e Gramofon. Não tem 300, né? Porque o disco é do quê? Do começo do século. É, velho. Mas me fala do Emo. Sim. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, porque assim, veja bem, eu lembro que assim, nos anos 90, começaram a pintar umas bandas de hardcore. Daí assim, tinha o hardcore, tinha o speedcore, todas aquelas coisas. Eu soube o tempo que o hardcore era o GBH. Sim. Era o Exploited. Saca? Sim, sim, sim. Daí, daí teve os crossovers todos. Daí, nos 90, eu lembro de umas bandas que o lance das guitarrinhas... e as baterias... Você... Em que ano você falou assim? Cara, curto isso, eu vou fazer uma banda. Em que ano foi isso? Tu entra... Eu acho... Eu vejo... Tu entra num rolê do Hardcore por... Tem Caminhos. Tem o cara que era Ramoneiro... Ramoneiro... No começo dos anos 90... Mas um cara da minha idade, para ser Ramoneiro, no começo dos anos 90, tinha que ter um irmão mais velho... Sim. Um influenciador. É. E não foi meu caso. Porque meus irmãos... Aí... Meus irmãos, eles ouviam o que estava rolando... Tipo? Na MTV, tipo, Red Hot. Ah, Red Hot. Tipo, Nirvana. Sim. Então assim, era o mainstream da época, assim. Ok. E Ramoneiro já era punk, assim. Porto Alegre tinha uma cena de caras punks, né? Tinha. Inclusive, eu me arrisco a dizer que Porto Alegre foi o único lugar onde teve uma banda punk que foi a banda top do mainstream gaúcho, que era o Tequila Baby, cara. Ela é minha menina. E eu sou o menino dela. Ela é o meu amor por mim. Era uma banda punk. Era uma banda punk. Punk 77, porém mainstream. Meio Ramones. É, aquela coisa... Até o cabelinho. Sim, cara. É, eu lembro. Tipo assim, foi a maior banda do Brasil de Porto Alegre em alguns momentos dos anos 90. Era o mainstream. Era o headliners. De tudo? É. Então, eu notava ginásio, assim. Lá. Lá. Aqui não. Então, era a maior banda do Brasil lá. É. E tipo, aqui foi tão grande quanto qualquer banda de punk rock foi. Coletrio. Fazer um show com os devotos. Ia o Tequila Baby em São Paulo. E não haviam fãs do Tequila Baby. Não haviam, mas lá em Porto Alegre era imperador. Imperador. Ônibus, lotados. Ônibus, cara. Automóveis importados. Um álbum novo. Com discos produzidos pelo Daniel Ray, que fez Ramones. Ajeitou Ramones. Sim. E tipo, o... Inclusive, por causa do Daniel Ray, olha essa conexão, o Daniel Ray produzia os Ramones. Aquela fase de Pet Sematary. Sim. E aí o Tequila, apaixonado por aquela fase, fez seus discos de grande sucesso lá. Punk rock até os ossos. É, eu lembro desse disco. É um bom disco. Sim, sim. É um bom disco. É um bom disco. E aí o Rodrigo Del Toro, que antes era Rodrigo De Niro, depois o Rodrigo Del Toro, ele produziu o nosso terceiro álbum, Ciano, que foi o disco que estourou a fréz no underground, assim, mas que já nos levou à TV, MTV, essas coisas. Não tem três graus que nos separam do Ramones, cara. Uau. Na escala Kevin Bacon da produção musical. Sabe o quê? Assim, eu já fui produzido pelo cara que produziu, pelo cara que produziu o Ramones. Incrível. É, então. Tataraneto ideológico do Ramones. Em que ano você montou a banda? Em 99. Quantos anos você tinha? 15. 15 anos? Sim, cara. 15 anos, velho. 15 anos montou uma banda. Montei uma banda, cara. É o que a gente mais queria... Bruce Dickinson. O que que tem Bruce Dickinson? Ele também montou uma banda pequena. Ele também, super jovem, montou uma bandinha assim. Foi isso, cara. Mas atrás, mano? Sim, cara. Caralho, mano. Foi isso. Tanto que o nosso primeiro show a gente tocava Comunidade Nijitsu. Música É mesmo? Que legal. Era Tom Regis. Tchau aí, Brown. Música A gente era muito MTVero, porque a gente tocava até H Mamou, cara. Música É mesmo? É que a Mamou era incrível. Sei. Mas eu fingia que eu ficava meio puto assim com a escolha. Isso shows na paróquia do colégio. Eu não era de paróquia, mas no nosso colégio tinha uma igreja e rolava um festivalzinho lá no salão da paróquia. E a gente tocava, comunidade, essas coisas. Esse rock gaúcho moderno e também essas coisas. Mas era muito MTV, porque o cara tocar a H Mamou tinha que estar muito naquela fase da MTV. Você estudou música? Eu fui estudar depois. Quando? Porque, acho que foi meu pai, não sei, tinha um cara que era amigo da minha mãe. Que minha mãe é tira, minha mãe é cop. Minha mãe é da Polícia Federal. Good cop ou bad cop? Não, good cop. Se aposentou há muito tempo. Muito tempo antes dessa, enfim. E aí, na verdade, ela assinava, ela fazia passaportes da galera. Que era um trampo incrível. Só que, para ver os passaportes, tua assinatura viaja o mundo inteiro, cara. Olha isso. Enfim. E aí... Minha mãe tinha uma assinatura conhecidíssima. Certo. E ela era amiga do Osmar, que era um cara que tocava um violão extremo assim. Um violão clássico, aquelas coisas. E esse cara fazia uns discos com outro cara que tocava umas flautas. E eu conhecia esses caras lá do clubinho da galera. Certo. E aí esse cara me deu aula de violão, me precisava ler música e tal. Ler música? É. Uau. Mas eu confesso que eu... É difícil tu ler quando tu tem o ouvido. E aí tu fica... Tipo assim, ah, eu sei que música é essa. Então eu não vou ler. Então eu vou tocar com o meu ouvido. E eu sabia quando eu tava tocando de ouvido. Saquei. Que era mais fácil pra mim do que ler. É mais divertido também. Então eu sou tipo um analfabeto funcional ainda na leitura. Saquei. Porque é muito difícil tu ter identidade tocando pra caralho. Porque tu pode fazer o que tu quiser. É. Então quando tu pode fazer o que tu quiser musicalmente, tu vai provavelmente querer fazer uma agulha igual ao que o teu ídolo da vez faz. E aí tipo assim, pá, paia, sem originalidade. Quando tu é meio ruim, tu imita mal. E daí é que surge a originalidade. Então a gente era tosqueira no começo. Saquei. Quando você se viu uma banda que falou assim, ah, agora a gente tá bem. Bem de carreira ou tocando bem? Não, tocando bem. Ah. Carreira é outra coisa. Cara, eu vou dizer que a gente meteu batera no clique, cara. Ah, é um recurso. Ah, não. A banda tipo... Porque eu era meio contra. Mas eu era contra por ter medo do clique, né? Porque o clique mecaniza muito. Mas ao mesmo tempo é como se fosse um amigo teu falando um maestro, assim. É o maestro, na verdade. É o maestro. Então, tipo assim, a batuta do clique... Tipo assim, tu vai dizer que o cara que toca violino na orquestra é mais pá, é porque ele segue o maestro. Sim. É tipo assim, aconteceu que o clique levou pra trás um pouco as músicas e aí começou a dar pra entender uma riqueza que tinha de coisas que a gente fazia, assim, na guitarra. Sim. E aí comecei a ver coisas gravadas e fiquei assim, nossa. E aí também quando a gente teve uma formação nossa, que foi a primeira formação onde todo mundo tava super sabendo tocar, que foi ali em 2007, quando a gente veio pra São Paulo. 2007? É, quando tinha o Tavares no Baixo e tal. Ah, tá. E ele tinha produzido o romance de vocês? Antes de ser o Rodrigo Del Toro, quem produziu o nosso primeiro disco. Mas não ia produzir porque era tipo assim, era o cara que tinha o computador, entendeu? Saquei. Esse era o produtor. É, era o cara que tinha o computador. E aí a gente gravou na casa dele. Saquei. E foi aí que, enfim, ali que a gente se conheceu e mais tarde ele veio a tocar na banda. Sim. Mas ele era um cara zero do hardcore, ele pirava em Cidadão Ken. Imagino. Era um outro mundo assim. O Tavares tem uma referência mais pra música gaúcha típica, não é isso? É, porque ele é lá de Camacuê, né? Então é de Camacuê a cidade. Então é mais colono assim. É colono. É, porque assim, eu mesmo sendo de Porto Alegre, que é tipo o cara que foi gaúcho urbano, mesmo sendo de Porto Alegre, de alguma maneira tu participa da cena do CTG. Daquele som gauchista. Tu acaba sabendo, são hits locais. Essas coisas. É tipo a música normal, faz parte da música normal. Começa a tocar violão, tu toca o que tá rolando, tipo assim, a MPB. Mas muito da MPG também. Sim. Gaúcha da Fronteira. Com o seu vestido de prenda cheia de flores e renda era louca de fazer. Então chega. Então chega. Só que se tu mora no interior, essa é a tua balada mesmo. Tu vai usar bombacha, tipo assim, anos 90 até até 90. Mesmo morando em pelotas. Tu morava uma puta, velho. Tu usava uma puta de uma bombacha. Aquela bombacha uruguaia, né? Que os gaúchos já ficavam mais assim... Hipsters aí quando usavam bombacha. Agora é bombacha super comum, não é mais um tabu. Tipo, nossa, esse cara é gaúcho. Virou, tipo assim, tem um tipo de hipster que é bem local de lá, que é o hipster Galdério. Ah, toma uns chemas. Ah, tem isso, é? Claro, né? Que é tipo o Magro do Bom, retratou bem assim. Esse cara hoje usa bombacha. Tomou uma cervejinha artesanal. Isso aqui. Flavorizada com erva mate, sei lá. Ah, entendi. Uau. Usa camisa do Grêmio de Lãzinha. Uau. Do Inter mais ainda, né? Inter é mais hipster ainda lá. É. Então, tipo, esse cara existe, mano. Em 2007, então, você acha que você gravou o primeiro grande disco da banda? Não, a gente não gravou o grande disco, mas os shows eram bons. Porque aí quando a gente foi lá pro Bonadio e a gente foi muito desiludido, porque foi a primeira vez que eu vi uma SSL, que é uma mesa de som, um console do tamanho dessa casa, que tipo assim, caracteriza como, uau, eu estou gravando no mesmo lugar que as pessoas gravam as coisas fodas. No caso, o SSL foi por onde passou o Black Album do Metallica. Então, foi quando começou a rolar o famoso sonzão. Sim. E tipo, a gente plugou lá na SSL, mas foi quando a gente produziu lá que tinha um modus operandi que era imutável, assim. Só que aí. E a gente ficou muito deprimido, assim, porque a gente fez, na gravadora grande, um disco pior que o disco anterior. Isso acontece. E aí, opa, mas é o SSL, sim, só que aí era meio com pressa. Rolava... O disco inteiro foi mixado numa tarde, cara. Pra mim, ia dizer... Rodrigo Castanho? Não, era Bonadio. A galera levantava pra ele. Mas era Lampadinho? Era Castanho, Lampadinho, Paulo Anhá, esses caras, todos ótimos. Só. Mas ali rolava uma cortada de asa forte. Paulo Anhá fez os back vocals, sem você saber? Não, mas ele faz. Ele faz. Em outros discos eu pedi pra ele fazer. Ele, todas as vozes do Rouge, não é aquelas minas, assim, elas, mas tem uns 40 canais de Paulo Anhá. De Paulo Anhá, é. Ele fez os devotes. É, porque ele curte Queen, né, cara? Ele é bom. Ele é um dos caras que manja de Queen. Sabe abrir. Sabe abrir. Que não é simplesmente Dome e Sol. Não. É legal com intervalos diferentes. Exato. Isso ajuda. Beatles, né? Beatles meio que definiu isso. E aí o Fred Mercury... Os Beat Boys também. Os Beat Boys também. Os Beat Boys. Os Beat Boys. Pra caralho. Os Beat Boys pra caralho. Para um caralho. Mas, enfim, o fato é que 2007 vocês já estavam... Vocês já estavam lá em cima. É, porque, mano, eu... Eu quero entender como é que chegou o... A gente pode chamar de emo? Claro. Então, porque o emo... Eu lembro do surgimento do emo no começo do século 21. 2000, 2001. Não é isso? Eu tô enganado. Sim, é que depois pessoas foram retroativamente rotulando coisas velhas pra tentar dar ao emo uma credibilidade maior, como se precisasse. Ah, é? Manja? Você fez de coisa no emo? Essa parada nova aí. Tá louco. Eu ouço fugaz. Então, o emo começou com o fugaz, sabe? Vinha uns caras com uns papos assim, só pra tentar puxar mais pra trás a sua paixão. Assim como o Hardcore, né? Ele tem aquela coisa Nova York e Washington e a coisa Califórnia. Isso aí. Com o emo que, querendo ou não, compartilha muitas coisas com o Hardcore, também tem esse emo mais do leste e o emo mais do oeste americano, assim. Então, o emo do oeste, que seria, vamos lá, Califórnia e tudo que tem ali perto, ele era primo irmão do Hardcore, primo irmão do Pop Punk, que é um Hardcore mais fofo, assim. E, tipo assim, muitas vezes chegou a ser a mesma coisa. Isso aqui. Então, assim, se tu era influenciado por qualquer coisa que fosse o Hardcore melódico, acabava sendo de uma maneira ou de outra emo. Só que, assim, ao mesmo tempo tinha uma galera tocando o som tudo errado, com guitarra limpa e tudo gritado e sem voz, tipo assim, com a voz lá embaixo, que, tipo assim, hoje, que na época eu tenho certeza que os caras falavam, não, eu ouvi tipo Hardcore, post Hardcore, não existia esse lance de falar emo em 90 e poucos. Mas eu acredito, assim, minha teoria é que foi retroativamente rotulado pra fincar uma bandeira mais lá atrás, pros caras ficarem assim, pô, não, eu ouço isso aí desde não sei o quê. Saquei. É tipo, desde os Beatles. Sabe o que é mais louco? É que eu achava que, assim, se eu fizesse o papum, 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 e usasse as mesmas guitarras e vocalizações e temas, as bandas seriam o Weezer. Porque o Weezer era emo, cara. Era emo? Retroativamente, facilmente, se tu pegar o Pinkerton ou o Azul, eram essas bandas que tocavam um bagulho com umas guitarras limpas. É? Porque tem esse lance, assim, de pegar algumas coisas, tipo assim, tinha muitos discos de bandas emo da época que não era diferente do Inútero. Sei. Tá ligado? Que era guitarra limpa. Então, assim, se o cara era emo, ele chegava... Acordes, acordes, acordes. Acordes. Se o cara era emo, ele chegava no show e pedia um footsuite. Ele não podia assistir uma caixa de som, porque ele precisava trocar a porra do canal. Saquei, claro. E o Hardcore, não. Saquei. Assim, tu só espeta. Você tava falando do Garage Fuzz, Garage Fuzz, só espeta uma guitarra. Tava distorcido, Marshall. Saquei. E o emo quer um footsuite, porque ele, ah, quer tocar uma coisa limpinha. Saquei. Claro. Adoro Wizard. Pô, Wizard, cara. Aquele disco verde é o meu preferido. Desculpe. Já era 2001, né? Sim. Mas eu adoro aquele disco verde. Não era legal dizer que aquele era o melhor. Mas eu sempre achei. Sendo que... Acho maravilhoso. Quem teria feito essa melodia? Uh, uh. Eu fui discotecar agora em Belém. E no meio da parafernália noventista, eu falei assim, quer saber? Vou provocar. Botei essa música. Todo mundo pirou. Ele tá junto. Ele fez um rei comigo. Não é demais isso? Isso é muito... Wizard, cara. Muito maravilhoso. Tanto que ninguém entende eles hoje, porque talvez não seja mais pra gente entender. Saquei. Se esse Wizard tá meio trap agora. Tipo assim... Ele é meio que um cara muito zoeiro. O Rivers. E eu acho que ele meio que... Ele quer só zoar mesmo, cara. Isso é incrível. Sabe quando eles começaram a fazer aquele clipe na casa do Hugh Hefner, querendo ser rock'n'roll? É um Jack Black da música. É? Isso é legal, cara. Por falar em Jack Black, eu acho que é um dos caras que mais influenciaram guitarristas no século 21. Talvez ele seja o cara da guitarra que montou uma banda como a Mina, que tocava bateria bastante Estamos falando de cores diferentes. Porque eu falei do Jack Black e tu estás falando do Jack White. É verdade! Você falou do Jack Black! Por que a gente não faz um Black and White, que é o Jack Black e o Jack White. Cara, isso é maravilhoso! Cara, que sintonia! Caramba, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nessa dicotomia de cores que o Jack Black e o Jack White são dois caras que tocam uma guitarra pra caralho. Que coisa louca! Só que um virou ator e o outro virou músico e não pega solo. Isso! Isso é maravilhoso! Sensacional! Você gosta do Jack White? Claro! Porra! Meu Deus! E White Stripes! Sim, sim! E dos discos de solo! E das grandes discos que ele pronta! É difícil acompanhar tudo! E determinando recordes! Hoje em dia é impossível acompanhar tudo que tu gosta, né? É! Tem que ter curadoria mesmo! É! Porque senão tu não consegue... Porque se você ficar planando no Spotify, você se perde, né? Cara, eu sou spotifeiro, vou lá e tem tipo assim, lança coisas... Uma coisa é lançamento da semana, aquelas 25 sugestões, que são coisas que tu pode vir a ter conhecido. Outra coisa é tipo assim, é lançamento da semana, curados para mim, álbuns inteiros. Meu, pra tu sorver um disco, cara, tu tem que ouvir pelo menos umas 40 vezes. Exatamente! Quando tu escucha o Spotify, às vezes te leva cada vez pra próxima banda... Não vai ouvir 50 bandas, fora que pelo teu device de ouvir música. Ele tá no teu bolso, tu gosta da música, mas tu nem sabe que banda tu tá tocando. Exato! E aí tu fala, pô, curto muito essa música, por exemplo. Acho que é. Eu tenho uma playlist que é o meu garimpo, 250 músicas. Tem, sei lá, coisas que... Claramente isso é Bjork, claramente isso é Radiohead. Mas 90% são coisas que o algoritmo me mostrou e que eu falo, nossa, eu adoro essa música, eu já ouvi ela 40 vezes, mas eu não sei de quem é. Sim. Ou seja, isso ao mesmo tempo, tu tá ouvindo música, mas tu não tá virando fã de ninguém. Só. Tu imagina o Death Heaven? Não. É uma banda que pode ser... Pode ser chamada de emo. É? Porque... Só que é um... Imagine Post Rock, Mogwai, Explosive in the Sky. Certo. Bonito, fofo. Sim. Só que quando fica pesado, vira black metal. Saquei! Que é o dobro do hardcore. Uau! E... Enfim, Death Heaven é uma banda que eu ouvia, tinha uma música que eu curtia, e eu vi que os caras tocaram no Brasil, na Clash, sei lá. Sim. E eu nem sabia ouvir aquela banda, eu fui ver que banda que era, era a banda que eu gostava. Que louco. Eu nem sabia qual era o nome da banda. Então assim, não cria fãs né cara, tu pode ouvir música, e eu não sei muito como solucionar esse problema, mas eu não me lembro mais sobre o que a gente tava falando. Eu queria falar da Fresno, porque a Fresno, em 2007 e tal, você falou assim, pô, a gente tava tocando bem e tal, e já tava frequentando VMBs. Sim. E aprontando nos VMBs. É o meu maior saudosismo né cara? É? Você se divertia ali né? O maior saudosismo que existe é o VMB. Assim, em eventos em geral, da MTV Finada, que te levava pra muitos, era assim, terça-feira rolava uma festa. Eles tiravam a grana de algum patrocinador e diziam, ah festa da Motorola, aí tu ia lá, e tinha uma festa mano. É. Todos os músicos eram convidados, todos os teus amigos bebiam de graça. É. Porra. E o VMB que era uma festa celebrando a música, e depois tinha as festas depois do VMB. Meu Deus. Meu Deus. E o que saia de featuring de umas festas dessas, não tá no gibi cara. Vocês tiveram experiências provocadoras no VMB, por exemplo, quando vocês tocaram junto com Chitãozinho Chororó, não é isso? Cara, isso foi muito louco. Isso foi muito louco. Eu não sei se Chitãozinho Chororó tocou na MTV, sozinho. Não, acho que não. Em algum momento, em alguma das aberturas ao popular, nunca teve. Creio que não. Tipo, nuvem de lágrimas no disco. Não, não teve. Então, cara, no máximo, piores clipes. Então assim, o que acontece? É. Foi muito louco isso, porque Chitão de Chororó é, vamos lá, é tipo assim, é capítulo cultural do Brasil, assim. Não é tipo, ah, aqueles caras que bombaram aquela época. É tipo, cultural. Não, tipo assim, tem lá o Pelé, Ayrton Senna, Chitão de Chororó. São coisas que são, tipo assim... Grandes representantes de alguma coisa. É, presidentes informais do Brasil. Chitão de Chororó. E aí, a gente vai lá, rolou esse bagulho. Ah, vai ter um lance que você tem que tocar uma música com os caras. E eu me lembro que na época tava tudo acontecendo tanto, que eu não me lembro de ficar muito impressionado logo que me falaram assim. Até que a gente chegou no estúdio e os caras estavam tocando uma música, eles já tinham tirado os músicos contratados, os caras já chegavam com o tema de casa feito. Uma coisa que um roqueiro nunca faria, né? Chegar com o tema de casa, não, eu já sei a música, blá, 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 blá. E aí, só que os caras tocando as nossas músicas bem, tipo assim, arranjadas, com aquela coisa popularzona, assim, eu fiquei tipo, ah! Aí ali eu vi quase uma possibilidade de eu ter feito umas músicas massas. Eu fiquei assim, ah, olha isso, cara! Na voz dos caras. Saquei. Porque o som veio na minha voz, então tu meio que curte o que tu faz, mas tu não sabe se é oficialmente massa. Saquei. Fora pra ti. Então foi um bom impacto pra vocês? Meu Deus! Tanto que os caras foram lá e me gravaram, gravaram a minha música depois no disco deles. Alguém que te faz sofrer, alguém que vai te abraçar, quando a escuridão cair, pedindo de mim enxergar. E não está no Spotify, porque eu não tenho tudo lá. E como foi a repercussão do seu público quando viram vocês junto com uma dupla setaneja? Cara, é, é, se fosse qualquer outro setanete talvez fosse dar merda, assim. Público de rock é muito chato, né, cara? É. São conservadores, né? É, não, é tipo assim, como assim? Tá louco? Já fala mal. Já dou um movimento. É, talvez nesses dias, assim. Mostrando pra alguém que não estava vivo na época, sei lá. E aí, enfim. Mas eu me lembro de, por ser de transformador, é tipo fazer um bagulho com a Hebe, assim. Saquei. Pô, que massa! E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais. Para separar as nossas vidas. Tiro o pé do chão! Aham. Tipo, o que tá virando Fausto Silva agora, assim, é só legal. Fausto Silva? Não entendo. Ironicamente. Ah, tá. Tipo assim, todo mundo emita Faustão, todo mundo emita Faustão. Saquei. Você emita Faustão? Ô, louco. Pô, direto, cara. Eu já vi. Tô me desintoxicando com isso, assim. Você manda muito bem no Faustão. É, é, é. Você tá fero aí. É isso mesmo. 5,37. Aqui o glorioso filho da Dona Delma. Ah, parei já. Daí, assim, aparentemente pro mercado... Bom, acabou a MTV. Quer dizer, não acabou. Ela mandou de endereço. Mas... Daí ela virou americana. E daí eles fazem ralot shows. Mas enfim, acabou a MTV. E daí, assim, muitas bandas ficaram tipo assim, e agora? Pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Ah, tem os festivais. Mas os festivais não são a mesma coisa. Ah, tem aquela outra missoura. Não, mas essa missoura não faz essa relação com o artista. Não tem essa relação super sincronizada com o artista. Uma relação com o artista. Ela convida o artista. Vem aí. Aparece aí. Toca aí. Não é que nem a MTV. Você sentiu um impacto muito grande? Cara, eu senti principalmente porque nos proporcionava encontrar outros artistas. Certo. Que diabos é um Rock Go? Como explicar pra quem não estava lá? É vivo. Em bandas que surgiram agora, assim, meio que da nossa galera, sabe? Super Combo, Escalino. Como vai explicar o que era o Rock Go pros caras? É. Jogador nascido em São Paulo no dia 8 de abril de 74 às 21 horas, portando o signo de Ares, Lua e Peixes. Atrapalhando aqui, Papacinho, pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Fresno. Tenta o lançamento longo, gol supla. Vai tentar o domínio. Conseguiu. De frente pro gol. Sem marcação. Super vai fazer. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É. Que tu tá num vestiário. Sim, você e o... Tá tipo com o Derrick Green. É. E o, sei lá... O cara do falamansa. Como é que chama aquele cara? Canibal. Não, aqui passa um negócio aqui, é... Daquela banda de reggae, é... Gente roida. Não, a outra banda de reggae. Da de medo. É, como é que chama aquele cara? Tony Garrido. Tony Garrido. Jogava muito bem. Ficava muito bem. Ficava muito bem. Ficava muito bem. Ficava sério, ficava puto. É? Pô, narrado pelo... Paulo Malfama. Pois é. Tipo assim, então... Como explicar isso pra alguém? Samuel Rosa, saindo na mão. E os jogadores... Os jogadores de futebol assistiam pra caralho. É, se divertiam. Eles achavam massa. Essa relação. Então assim, isso fez muitos jogadores de futebol curtir rock. Curtir as bandas. Ah, quem diabos é esse cara? Pode crer. E tipo assim... E isso é muito louco, cara. Porque hoje em dia um jogador de futebol só conhece cara de sertanejo. Apesar disso... Fresno continua. Fresno continua. Fresno continua. Fresno continua. Fresno continua. E faz shows e lota os lugares. E lança discos. E faz produções. E faz shows com DVDs e o diabo. Você tem milhões de seguidores nas redes sociais. Pode entrar, é. Isso é trabalho, né, velho? Isso é trabalho, cara. Isso é trabalho. Porque se não fazer a coisa certa e séria... Por muito tempo... Acaba. Já era. E outra... Por muito tempo. É o principal. Não precisa nem fazer tão bem. Mas faça por muito tempo. Tem que ser apaixonado. Tem que ser cegamente apaixonado por uma coisa. É. Pra fazer ela por muito tempo. Mesmo podendo ser ruim, assim. Sim. Então, realmente... A gente nunca parou, né, cara? Porque... O que aconteceu? Tu é o Plankton. Tu é um músico. Tu tá lá boiando, assim. Sim. E aí vem uma onda. É. Entendeu? E tipo assim... Se tu já tava com a prancha virada musicalmente... Olha o tamanho da analogia. Tipo assim... Se você já tava com a tua prancha virada pra praia... Aquela onda é tua. É só remar. Sim. E tipo assim... O que aconteceu? Por causa do lance do Emocore... Muitas bandas tiveram que dar aquela meia volta... Sim. No jargão do surf... Que não é jargão do surf... Deve ter aquela meia volta pra pegar onda... E aí tu dá uma surfadinha, assim. Sim. Mas tu pega... Tu não chega na hora... Aquela onda esclora. Então... Mas nós estávamos no tubo, assim. Sim. Entendeu? Então... Era uma fase... Todo dia eu acordava um pouquinho mais famoso. Um pouquinho mais de sucesso. Tu via... Todo dia, assim... E como é o lance do começo das redes sociais... Qualquer coisa... Tipo assim... Eu lembro que quando eu descobri que tinha uma página da Fresno... O Coutinho tinha 77 pessoas. E eu só queria que tivesse mais gente do que a página da Tom Block. Que era a banda do Neto do... Eu lembro do Tom Block. Enfim. E eu só queria ser maior que a Tom Block, cara. Saquei. Lógico. E tipo... Porque a Tom Block era incrível. Os caras eram ricos. Tinha vários instrumentos. E era foda. Sim. Os caras eram publicitários. Faziam clipes 35mm. Ah, eles eram publicitários? Sim. E tinha os filhos de diplomatas. Exatamente. É, então. Lá em Porto Alegre as bandas eram de publicitários. Bedeu balde. Saquei. Ah, tudo errado. Tem que ser publicitário. Ou regueiro, né? Que aí é outra cena. Te fiz um rock, Melissa. Pode crer que é sobre amor. Mas eu não sou publicitário. E a minha voz é tipo agê. Mas tipo assim, ó. Videu balde. Tudo publicitário. Fresno. Eu. Publicitário. Você é publicitário? Formado? Não. Quem é formado em publicidade? Você leu um mail e mensagem? É. O cara leu um mail e mensagem? Não, não. Fiz... Sou publicitário. A banda eu montei no colégio, mas a gente foi pra Federal. Federal de Rio Grande do Sul. Saquei, saquei. Que lá eu conheci várias bandas também, várias coisas. Saquei. O cara falou que eu tinha que ouvir Beatles. E eu aceitei. Aham. Assim, o cara falou. Beatles. Não, claro, sei, gosto. Mas aí o Menezes falou, não. Este é o revolver. Este é o tal. Ele fez uns fascículos pra mim praticamente. E tipo, mas vamos lá. Estou lá comendo as pedras pra você. Sim. Mas enfim, fresa até hoje. Por quê? Essa onda que a gente pegou, a gente tinha o nosso próprio público core, assim. Então, depois que a onda passa e depois você tem que voltar, tu meio que... Tu tem o teu público meio que já. Pode até ter jogado a rede, conquistado um público enorme, mas acaba retendo alguma coisa meio pra sempre fora aqueles 80% que é o cara que gosta do que tá rolando. O público popular, assim. Sim. E é muito triste quando tu só pegou isso e aí quando essa onda termina, tu tá realmente sem nada, assim. E tipo, a gente... Isso acontece. Isso é o que acaba as bandas. É. Fazer sucesso é a coisa mais fácil que... É triste. Pra tu acabar uma banda, fazer sucesso, assim, é a primeira coisa que tem que acontecer. E tipo assim... Porque o fracasso, ele é muito mais motivante do que tu fazer sucesso. O cara faz sucesso e aí rola essa coisa surfou numa onda. Ah, não sei o quê. Quando passa, tu fala assim, vamos achar aquele público que era meu, mas agora ele curte esse outro cara. É. Que é o que tu tava falando no outro vídeo sobre a angústia dos caras dos anos 80 quando o Charlie Brown era a maior banda do Brasil. Sim. Da mesma maneira que eu via a angústia de bandas, sei lá, da geração, Charlie Brown, não necessariamente Charlie Brown porque o Chorão era firmeza. É. Mas eu via assim os caras olhando pra gente assim, ah, esse pau no cu, esse viado aí. É. Tomando espaço, filha da puta. Rolava isso, cara. É, né? E eu luto muito pra não sentir isso em relação a nada que surgiu depois de mim. Porque é muito... Surgiu mais coisas depois de você. Sim. Sim. Porra, óbvio. Você acha que a relação é boa com a nova geração, com a geração posterior? Sim, porque eu não quero ser esse cara, mano. Saquei. E também o que que ajuda a eu não ser esse cara é o fato de que nenhuma banda de rock faz sucesso. Sucesso comercial gigante de verdade. Então tipo assim, eu não tenho nem inveja pra sentir. Eu fico com pena porque tu não tinha a máquina jogando contigo. Que é tipo assim, tu poder ter... O que que seria fazer sucesso na época, né? Eu quero ter um clipe na TV, na MTV. Eu quero lançar um disco pra um gravador. Hoje em dia isso não quer dizer nada. Tocar no rádio não quer dizer nada. Então eu não tenho nem como dizer pra galera como ter inveja porque eu vejo os caras surgindo agora. Eu falo assim, vocês não tem o aparato. A gente tem o aparato. Daí eu te vi, por exemplo. Um aparato que me transformou num cara famoso, tá ligado? Saquei, saquei. Hoje em dia tu pode ser uma banda, ah, no charts de rock do Brasil. Sim. Pós 2010. Mas as pessoas não conhecem a tua cara, assim. Sim. Não que seja uma puta vantagem, mas isso é um fator que define se o cara bombou, né? Sobre recentemente que você estabeleceu uma relação com uma banda que é lá do começo dos anos 80. Norvana. Norvana. Que uniu todas as tribos. É, cara. O fato é que você foi produzir um disco do Capital Inicial. Não é o New York City, é? Não. Não? Não. O Dinho deixou lá em casa um baixo, um Precision 70 e nada. Você tá me lembrando, filhinho. Tá lá? Tá lá? Tá tentando vender? Não. Tô tentando fazer ele esquecer desse baixo. Eu faço isso. É, cara. Eu vou falar com ele. Tô tentando fazer ele esquecer desse baixo. Como é que foi produzir o Capital Inicial, uma banda que tem, sei lá, 35 anos? Foi surreal, cara, porque... Você fez lá na sua casa? Sim, é no meu estúdio. Eu conheci seu estúdio. É incrível. É aquilo. É aquilo. Uma delícia. Sim, cara. Tem até um Ralph Paes lá. Tem, cara. Como é que foi isso? Você curtiu? Cara, foi o grupo de WhatsApp dos músicos que existe. Tinha um grupo do rock que acabou virando só vídeo de putaria e meme de polícia batendo nas pessoas. E aí virou um grupo normal. E aí eu descobri que uma galera da nova geração, que seria tipo Far From Alaska... Tinha um outro grupo que a galera falava sério, falava de contratante, falava que cidade que é legal tocar. Ah, um grupo útil. E aí eu entrei nesse grupo e a gente começou a expandir esse grupo e começamos assim, beleza, grupo de WhatsApp, vamos fazer reuniões. Sim. Vamos fazer uns rolês... É uma associação? É, vamos fazer um sindicato. Vamos fazer umas reuniões porque, pô, tomar cerveja numa terça de tarde é uma coisa que o músico roqueiro pode fazer e deve. Claro que pode. Então, tipo, a gente começou a se reunir. E olha que tá, rolaram umas quatro reuniões só. Mas numa dessas chegou o Dinheiro Preto e o Kiko Zambianchi cantando primeiros erros. Chegaram eles lá, tipo, num rolê, tipo, que legal que tem jovens tocando rock numa vontade assim, quem é esses cara, né? Tipo assim, o Kiko frequenta muito assim, mas o Dinheiro não, né? Não fica rolando nos shows nem nada. E aí, cara, e aí enfim, aí eles viram a gente falando, ah, vamos fazer umas músicas, não sei o que, não sei o que, e numa dessas eu fiz uma música com ele. Com quem? Com o Dinheiro. Uau! Porque tava muito triste porque o Chris Cornell tinha morrido. Oh! Olha que foda isso. Foda. O Chris Cornell é um cara muito foda. Puta que pariu. E aí ele tava muito, tipo assim, ah, vou fazer uma música meio que sobre isso. Aí a gente meio que fez, na composição da música, eu compus da maneira anos 2000, que é que tu abre um Logic e já taca batera e taca guitarra e grava e não sei o que. E ó, música pode ser isso, já. Tu não tem que, não é tipo tu pintar de olho fechado e depois abrir o olho e ver se ficou bom. Tu já sabe se vai ficar bom. Então, tipo assim, tu joga menos música fora assim, né? Tu já testa uma demo com cara de música. Isso é muito pragmático. Isso é muito pragmático. Aí... Mas é isso, cara. Saquei. É, tu erra menos. Certo. E tipo assim, ou erra com vontade. Não, isso aqui eu já sei como vai ficar. Saquei. Que é isso, assim. No caso eu, que às vezes tô compondo pra Fresno. E aí, muitas coisas surgem de coisas que a gente fez meio jam. Mas em algum momento eu vou levar e tentar rodar a simulação do que que poderia virar aquela música. Entendeu? E aí fica, às vezes, mais fácil de eu convencer os caras de que, olha aqui, isso aqui vai ficar legal. Acredita em mim. Só. Porque, tipo, quando o Fred Merkel tentou convencer que Bohemian Rhapsody ia ficar legal. Imagino que foram várias tretas. Os caras não queriam. Porque assim, como assim? Os caras, deixa comigo. Voltou quatro meses depois com a música pronta. I see a little silhouette of a man. Scaramouche. Scaramouche. Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning. Very, very frightening. Entendeu? Mas se ele tivesse feito uma demo, teria convencido os caras mais rápido. Essa história é maravilhosa. Claro. Porque os caras gravaram... O resto é o Fred Merkel. Sensacional. E tipo, ó, grava aqui, faz esse riff aqui, não sei o que. Mas os caras não sabiam o mapa da música. Saquei. Se ele tivesse o... Você sabe? Se ele tivesse o Pro Tools na época, ele teria mostrado a demo pros caras. Você sabe o mapa da música? O mapa da música. É o nosso programa novo aqui. Eu não sei, cara. É bonito. O mapa do Bohemian Rhapsody. É maravilhoso. É uma das coisas que mais me fez querer tocar direito no instrumento. Sim. Pra entender o que ele tá fazendo com a voz no começo. É isso que é isso. E eu só entendi o Queen e o Análise da Teópera porque eu já tinha ouvido muito o Yes. É que eu tava falando no outro vídeo, que vocês podem assistir, que eu tava falando do progressivo, cara. É. Era a norma? Eu adorava o progressivo. Mas era a norma do roqueiro? Não. A norma do roqueiro eu ouvia Steppenwolf. Mas daí eu tive a sorte de uns primos loucos, fumadores de cannabis, que falavam assim, não, você tem que ouvir isso aqui. Focus, Gentle Giant. Aquele Tubular Bells. King, King Crimson. Tu virava essas coisas estranhas? Eu comprei o Tubular Bells assim que saiu. Caralho. Tinha tudo isso e eu ouvia muito, muito. Como é o nome do cara do Tubular Bells? Michael Oldfield. Que cara foda. Tio 17 anos. Sabe quem tocou nesse disco? O guitarrista do Police. Andy Summers. But anyway, voltando. Quais os seus próximos planos? Caralho. A gente tá fazendo umas músicas. Tô atualmente fazendo umas músicas, mas dada a nova ordem mundial, fazer o álbum. Né? Sei. O álbum, tu tá fazendo ele pra que se agradar e agradar um fã muito core. Ou seja, a coisa acaba virando um disco em algum momento. Sei. Mas ele vira uma lembrança daquele ano. Só que? Tipo, lembrança de Nosso Senhor do Bom Fim. Uau, uau, lembrança daquele momento que a Fresno tinha um cenário assim. É. E... Então a gente tá fazendo meio que música por música. O que me possibilita, tipo assim, me dedicar muito àquela música. Muito mais que eu me debruçaria sobre a faixa 9 do disco que já tá meio... Só que... Não ficou boa, mas tá ornando, tá melhorando. Tipo assim, não, essa música é obrigada a ficar boa porque as pessoas só vão ouvir ela. Mas daí não fica esse menos conceitual de fazer um álbum? Com certeza. Tanto que sim, por causa disso a gente meio que, Fresno, a gente fez um conceito. E tipo assim, todas as músicas fazem parte desse momento. Chama-se Natureza Caos. Então todas as músicas fazem parte desse conceito. Então é um álbum, é como se fosse uma timeline da plana. Sensacional. Isso é maravilhoso. É, e aí... Pra caralho. Porque tu pode fazer umas músicas muito estranhas que talvez não entraria no disco. Ok. Essa coisa do streaming é isso. A atenção... O tempo de atenção, ele é menor. Assim, o cara às vezes ouve aquela música por um mês e meio. E depois ele tá. O que que tem de mais? O que que tem mais aí? Então se lançasse um disco, o cara não ia consumir aquelas 12. Que nem os discos que surgem na próxima sexta-feira lá. Lança mais uma semana e tudo. Eu não vou ouvir o disco inteiro. Exato. Lança uma música, o cara ouve. O cara ouve pra caralho. Claro, lógico. Cara, que foda. E aí estamos fazendo uns clipes, umas coisas. Sempre, né? Gastando dinheiro, cara. Isso é bom, né? Porque acumular dinheiro é uma merda, né? É um absurdo, cara. É por isso que a gente não é sertanejo. Porque se a gente fosse sertanejo, a gente ia ganhar bem mais dinheiro. Ia ter helicóptero, jato espatuares. Só que aí tu vê que os caras não gastam. Os caras gastam com outras coisas. O cara não compra... Salvo raras exceções. O cara não ia ser... Pô, eu quero uma Les Paul 54 agora. Vou ser sertanejo e foda-se. O roqueiro fazia isso com dinheiro que ele não tem, cara. É. O roqueiro, enfim... O roqueiro que é nosso universo, assim. O roqueiro é irresponsável. Compre uns bagulho. É irresponsável pra caralho, mano. É. Eu tava... Inconsequente. Tavares. Tavares tá vendendo uma Brian May. Aí eu, puta, cara. Sabe quando tu fala assim... Puta, que pariu. Vou ter que comprar essa merda. Só. O cara entra no... Entra no devaneio do instrumento, aí fodeu, cara. Obrigado, mano. É nóis. Bela aula. Porra, muito bom, cara. Vamos fazer mais disso. Vamos fazer mais disso? Porra, me chama lá pro podcast também. Vamos lá? Claro. Agora. Vamos lá. De qualquer expectativa. Só com ropeew awry... Oh Oh o o o o, o o Initially Didn't Touched, Datny Weasley, De qualquer expectativa. Obrigado.